RUMO Estrada turva Sou despedida Por entre lenços brancos de partida Em cada curva Sem ter você Vou mais só Corro Rompendo laços Abraços, beijos Em cada passo é você quem vejo No telespaço Pousando em cores Do além Brando Corpo celeste Meta a metade Meu santuário Minha eternidade Iluminando O meu caminho E fim Dando A incerteza Tão passageira Nós viveremos Uma vida inteira Eternamente Somente os dois Mas ninguém Eu vou De sol A sol Desfeito em cor Refeito em sol Perfeito em tanto Amor Aforma Música Tchau.